Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Uns até certo tempo fiquei, outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive danzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Uns até certo tempo fiquei, outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive danzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Curei em todas as mulheres a felicidade Mas eu me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Oh, meu amor